Em destaque, começamos com o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, confirma que levará a PEC da transição para o colegiado desta terça-feira. A votação no plenário da casa está prevista para quarta-feira e, de acordo com o senador Marcelo Castro, relator-geral do orçamento, a PEC terá vigência de dois anos ao invés de quatro anos, como queria o novo governo. Mas o valor de 198 bilhões de reais, ele permanece, o Marco Antônio. Você acha que retirando dois anos resolve o problema? É, na verdade, primeiro também, boa noite à nossa audiência aqui, que nos assiste a essa hora. William, aqui a gente está falando de um baita de um cheque especial, terrível. A gente pode chamar isso de PEC Argentina, PEC do suicídio fiscal, PEC do desastre retumbante. Pode usar qualquer nome, que seja, que dê a gravidade do problema que a gente está enfrentando agora, porque o descalabro fiscal, ele envolve a mentalidade desses esquerdopatas, que é inchar a máquina pública, acabar com as privatizações que elas aconteceram nesses últimos anos, né? Foram objeto de atenção por parte da pasta da economia. O enxugamento dos gastos e dos custos da máquina pública também. Eles não se importam com isso, porque na cabeça do esquerdopata e desses parasitas, o que eles querem? Eles querem achar meios de subsistência dentro do Estado. Então, eles vão aumentar a carga tributária, eles vão criar novos tributos, para financiar essa farra, para financiar essa festa. O objetivo é simples. E como o dinheiro público, na visão desses caras, não é dinheiro de ninguém, é dinheiro deles e não da população, do pagador de imposto, é uma espécie de vale-tudo. Então, eu vou entrar na máquina pública, vou fazer a minha festa, vou encher de cargo nas secretarias, nos ministérios, nos gabinetes, vou viajar para conferências sobre o clima lá no exterior, vou posar para fotos, vou pagar de, né, o defensor do interesse público nacional e vocês trouxas aí paguem. Isso daí, meu caro William, envolve você, eu, envolve o Felipe, envolve todo mundo que participou dessa suposta festa democrática que foi a última eleição. Todo mundo vai financiar isso daí. A audiência inteira que está escutando a gente e que provavelmente não votou nesses caras, vai financiar essa farra toda. Felipe, então, a partir do ano que vem, eu posso ser chamado de trouxa no meio da rua, é isso? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Marco, na retórica dele, ele acaba exagerando de uma forma completamente esquizofrênica, eu diria. A verdade é uma só. A verdade é que o Lula ganhou as eleições, junto com a coligação dele, e ele precisa colocar no orçamento as promessas de campanha que ele falou que ia fazer, né? E esse valor, William, a maioria desse valor aí dos 200 bilhões de reais que você acabou de falar tem a ver com a prorrogação do Auxílio Brasil, né, ou do Bolsa Família, que vai mudar o nome, mas no final é a mesma coisa. E o Auxílio Brasil de 600 reais no ano que vem, né, foi uma promessa de campanha também do presidente Jair Bolsonaro. Então, não tem nada a ver com festa fiscal, com gastar dinheiro público de forma completamente desproporcional, porque a população, lembrando que quase 80% da população votou ou no governo Lula ou no presidente Bolsonaro, né? Então, 80% da população, ela quis que tivesse esses 100 reais prorrogado por mais um ano. Então, tem que colocar no orçamento, tem que colocar no orçamento, o Lula ganhou as eleições e faz parte da democracia esse jogo, essa negociação do poder executivo com o poder legislativo para fins de melhorar o orçamento e colocar no orçamento a promessa de campanha que foi realizada. Então, isso que o Marco falou foi uma retórica completamente barata, né? Provavelmente, o Jair Bolsonaro ia fazer exatamente a mesma coisa que o Lula está fazendo, né? Porque teria que colocar no orçamento...